Mariane, do Ayrton Senna, Mariane, não só um abraço, como um beijo também. Obrigado pelo carinho, viu Mariane? Hoje ele tá todo feliz, tá distribuindo pra isso. Não, eu tô muito romântico hoje. Tô carinhoso hoje, Nilson. E nem é sexta-feira ainda. Não, mas a sua presença aqui me deixou desse jeito. Me deixou inspiradíssimo mesmo. Ah, vamos de mais informação, gente. Foi a Câmara de Vereadores de Porto Velho, homenageou profissionais da imprensa pelo Dia do Jornalista, comemorado no último dia 7 de abril. A moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Porto Velho foi proposta pela vereadora e jornalista Cristiane Lopes. A gente sabe que a profissão de jornalista, eu sempre falo isso aqui na Câmara, ela é de uma importância fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, através da informação, da boa notícia, da investigação que o jornalismo faz. Então, é nada mais justo do que honrar a todos esses profissionais. A homenagem e comemoração ao Dia do Jornalista foi aprovada por todos os vereadores e entregue em uma sessão especial. Nós acompanhamos o trabalho de vocês assistindo, mas o dia a dia, o seu trabalho de vocês, eu sei que é muito árduo e às vezes é muito duro. Mas parabenizar, porque nós precisamos do outro lado da notícia, seja ela boa, seja ela ruim, vocês têm que relatar. Parabenizo a todos vocês, especialmente vocês da nossa casa, da CIC TV, o Évito Leone, que é o nosso presidente, com todos que trabalham lá, desde jornalista, cinegrafista, os que estão ali também por trás, preparando a matéria. Eu parabenizo a todos os jornalistas nesse dia e a todos vocês também. No ano passado foram 49 profissionais homenageados de vários veículos de comunicação, emissoras de TV, sites, rádios e jornais. Este ano foram 68, alguns da CIC TV. Desta vez, jornalistas que atuam em assessorias, produção e cinegrafia também foram lembrados. É muito importante para nós, porque realmente a gente que ajuda a contar a história do dia a dia das pessoas, a gente pouco é lembrado. Então, quando acontece um evento como esse, a gente tem mais o que comemorar e valorizar, não é? Só valorizar e dizer muito obrigado. Ser lembrado, ser reconhecido, por levar informação, por ajudar, porque na nossa profissão a gente busca ajudar a população, é ajudar quem está dentro da matéria. Então, assim, ser lembrado por isso é sempre bom, é sempre bom ser reconhecido. É importante que a Câmara dos Vereadores tenha esse reconhecimento com a imprensa, com os jornalistas, com a nossa profissão, porque nós temos a difícil missão que é falar os fatos, independente de partido, de bandeira, o que quer que seja, né, André? A gente tem uma nobre função e difícil. As pessoas não sabem o quanto é difícil a responsabilidade de você falar para as pessoas o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo com a sociedade. É, o justo, a verdade, todo mundo se estendeu para toda a equipe. Mostra uma fotinho aí, olha só, é a Delideia Costa Mesquita, Everton, a Flavinha está lhe mandando um beijo, ela está pedindo para você, taca-lhe o pau, Everton, está aí a Flavinha, beijo para ela, muito obrigado pelo carinho, e o Fábio Vaz também está com a gente, um grande abraço, Fábio, obrigado pela audiência. Acabou o jornal. A reapresentação dos Kiril, logo mais, também à noite 15, na Record News, no canal 31.1, para Porto Velho e Candido de Amarim, tá, 31.1 no HD, e tem o 31 ainda, dá para ir. Parece aquele azinho ali, né, falando que está analógico ainda. Certo. Um abraço para você de casa, obrigado pela audiência, a gente volta amanhã. O que vem aí? Vem aí, os 10... é isso? É, os 10 andamentos, e depois o Apocalipse. Eu vou ter que chamar aqui a Vitória e a... como é que é, a Rebeca, será, hein? Ela se deram direitinho aqui. Rebeca, vocês estão fazendo pauta aqui. Hoje, amanhã... Isso é, Zé. Boa noite. 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 Tchau.